Bom rapaziada, como vocês viram no título, mano, hoje eu tô aqui basicamente pra estar ensinando a vocês um novo método de conseguir upar, né mano Então, meu queridão, é o seguinte, caso você não for inscrito com o canal, se inscreva, mano, compartilha o vídeo pra seus amiguinhos, velho E também, mano, aquele pique, velho, comentei uma coisa que você achou gostoso aqui do vídeo ou uma coisa que você identificou, né rapaziada, mano E é o seguinte, mano, já dá um ligue numa coisinha aqui, rapaziada Ontem, pro pessoal que viu o vídeo aqui, que acompanha o vídeo aqui dos canais todo dia, rapaziada, que ativa a sua notificação que é super mega importante Mano, vocês viram que ontem eu tava com, literalmente, rapaziada, eu acho que uns 10 milhões ou 100 milhões do máximo, tá ligado E hoje, eu já tô com 241 bilhões, tá ligado, rapaziada Então, hoje eu decidi meio que mostrar pra vocês a minha tática nova de conseguir farmar, mano, que é tipo, muito boa, surreal, tá ligado, mano E dá um ligue nisso aqui, mano, finalmente eu cumpri aqui a nossa Game Pass de 5 personagens Agora eu tô aqui com dois secretão, um lendário, um místico e um épico shiny, velho, tipo assim, tá dando muito dano, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, mano, desse dano, tá ligado E aproveitando que eu farmei bastante, eu vou conseguir upar aqui meus personagens, né mano Tô ligado que ainda não é muito, 250 bilhões hoje em dia, mas vou farmar mais ainda E vou conseguir logo chegar na casa dos trilhões Mas dá um ligue como vai essa Tati aqui, embora, mano, ou Tati, né mano No caso, mano, olha isso, mano, nenhum bicho conseguiu lutar, tipo assim, nenhum, nem conseguiu lutar Nada, tem que ir lá na ETO pra eles não poderem upar, mano Vocês vêm ver aqui o nosso DPS, rapaziada, de um dia para o outro Ontem eu tava dando, eu acho que 40 milhões de DPS Hoje, mano, eu acho que, tipo assim, vai duplicar, tá ligado, mano Tá literalmente muito mais forte, rapaziada Isso porque eu deixei só uma noite farmando E eu ainda nem upei os meus personagens, tá ligado, mano Então, tá uma coisa cabulosa, mano, cabulosa demais, velho Dá um ligue nesse daninho aqui, quando os personagens uparem Olha aqui, ó, 50 milhões, 47 milhões Olha aqui, ó, com curiosidade que eu tô batendo, tá em média de 50 milhões a 40 milhões de DPS Aí, quando alguns deles lutam, olha aí, ó, a gente já aumenta um pouquinho Aumenta mais um pouquinho, 60 milhões, mais um pouquinho E 73 milhões de DPS foi aqui o nosso bichinho, né, rapaziada Em tão pouco tempo, que não, não, tipo assim, isso já é muito, tá ligado, rapaziada Em tão pouco tempo já é bastante Eu tô ligado que isso, comparado com o outro pessoal lá, tá assim, pouco, entre aspas, né, mano Mas relaxa, que logo nós vamos estar alcançando todo mundo aqui E vamos estar conseguindo ficar o mais forte entre o pessoal, né, rapaziada Mas, beleza, então, é o seguinte, mano Basicamente, mano, esse novo método que eu achei aqui, velho Que, no caso, eu peguei de um vídeo lá de um amigo meu, tá ligado Então, eu vou tirar os carizão com o meu rarinho aqui, né, rapaziada Que gravou o videozão bolado pra vocês Que é o HL, pelo que eu me lembro, mano É, mano, eu tô falando com tanta comunidade aqui do Anime Fights, rapaziada Que, às vezes, eu até esqueço o nome do pessoal, né Fica curtindo ideia lá de vídeo, tá ligado Eu até esqueço o nome do pessoal Mas, basicamente, mano, ele descobriu aqui, velho Nesse novo mundo aqui, rapaziada Tem um bozinho que, no caso, mano, é esse aqui, velho Esse aqui vai ser o segredo, tá ligado Literalmente, rapaziada Ele aqui vai ser o segredo para a nossa vida ficar mais fácil Para a gente, inclusive, farmar Aí você fala, por que, né Então, olha isso aqui, rapaziada Ele só tem apenas 3,7 bilhões Na raid, mano, só começa a dar dinheiro Quando os bichos começam a vir com essa vida, tá ligado Só quando os bichos começam a vir com uns 3 bilhões 2 bilhões Aí os bichos começam a dar uma boa grana Então, mano, é o seguinte Hoje eu tô aqui pra estar testando com vocês, mano Eu não farmei nele essa noite, não, tá ligado Eu farmei na raid, velho Eu fiquei farmando lá Que nem um doido, mano Tanto que eu nem dormi ainda direito Mas, basicamente, dá um ligue nisso aqui, rapaziada Olha aqui, ó Mano, vamos acabar com ele aqui E vamos ver quanto dinheiro ele dá E como, mano, ele falou pra mim Que qualquer pessoa aqui que tá nesse mundo, né, velho Consegue acabar com esse boss com facilidade, né, mano Tipo assim, vai demorar um pouquinho Vai demorar uns 2 a 3 minutos no máximo Mas com uma certa facilidade, né, rapaziada Então, mano Vamos testar isso aqui Se realmente dá uma boa grana, velho Pra um bicho que tem 3 bilhões de vida Porque, querendo ou não, mano Fazer raid, velho Demora um pouquinho até mais, né, mano Porque, tipo assim A gente tem que passar nas raids Tem que chegar na raid Que os bichos têm bastante vida Então, tem que acabar até demorando um pouco mais Então, vamos testar aqui Se esse bichinho realmente tá dando tudo esse dinheiro Que eu tô achando que vai dar, né, velho E dá um ligue no combo do pai 77 milhões de DPS, mano 77 milhões agora, ó, olha Quando o bicho ruta tudo junto Vai pra 77 milhões, hein, mano Aí sim, velho Aí sim, mano Aí o pai tá insano, família O pai tá insano Esquece, mano Esquece Beleza, então Vamos tá vendo aqui, mano Um bilhãozinho de vida já Nossa, nós tiramos bastante vida dele Já tiramos quase 3 bilhões, né, mano Tem 3 bilhões e 700 mil Já tiramos aí 3 bilhões de vida dele aqui Rapidones, né, mano Então, vamos tá tirando aqui Agora esses 700 milhões 400 milhões Nossa, velho A vida do bicho tá aqui Que nem água, mano Eu também tô tão fraco não, mano Beleza, então 3, 2, 1 E já foi, meu queridão Beleza Vamos ver o grano Ah, mano Ó Mano, ele me deu 100 milhões, velho Ele me deu 100 milhões Se eu não me engano, rapaziada O boss da Eto, mano Esse bossinho da Eto aqui Apenze Que tem menos vida do Tokyo Ghoul Eu acho que dá a mesma coisa Eu acho que dá a mesma coisa Se eu não me engano Não, calma aí Vamos testar isso aqui agora, velho O boss da Eto, mano Dá mais dinheiro do que ele Ou a mesma coisa Com muita menos vida, rapaziada Isso é interessante, mano Porque pelo que o Mano Anzão falou pra mim Era aquele boss, tá ligado, mano? Então, velho Será que ele descobriu aqui outro método Melhor ainda pra farmar, rapaziada Aqui é a Eto de Tokyo Ghoul Que, tipo assim Todo mundo pode farmar aqui, tá ligado? Então já é meio que um avanço muito bom, mano Será? Vamos ver aqui, ó 2, 3, 4, 5 Beleza Colocamos 5 personagens aqui agora, mano E agora vamos ver aqui O nosso dano, rapaziada Dano não, né? Bora ver aqui O quanto que ele vai farmar, né, mano? Porque, mano Tipo assim Não fez sentido, velho Pelo que ele só subiu 100 milhões, tá ligado, rapaziada Então, mano É, não sei, não sei Vamos ver aqui, mano Vamos ver aqui Se realmente tá valendo a pena Eu tô com 243 bilhões, tá ligado, mano? Só subiu ali Tava com 242 bilhões Só subiu pra 243 Então, basicamente Eu farmei 100 milhões, né, mano? E isso não é muita coisa, né? Não, calma aí Farmei 1 bilhão Calma aí Calma aí Calma aí Falei porcaria Beleza, então Vamos ver aqui agora É, não, não, não Lá dá muito mais dinheiro Deixa eu falar Eu falei porcaria mesmo Eu falei porcaria Eu farmei 1 bilhão Não foi 100 milhões, não, mano Ô, meu Deus do céu Eu farmei 1 bilhão É, nossa, mano 1 bilhão de uma vez só, velho É, isso é muito dinheiro, rapaziada 1 bilhão de uma vez só Isso é muito dinheiro Eu vou tá fazendo teste, mano Eu vou upar lá Essa noite, tá ligado? Eu vou deixar upar lá Tudo bonitinho, mano Calma aí Que você não saiba, velho Vou ter uma maneira aqui De upar aqui no canal Que eu já gravei Mas eu vou ensinar pra vocês Mais uma vezinha Que é o Anidesc Pelo que eu me lembro Não, a Tanytesc É, a Tanytesc, rapaziada Que vocês deixam meio que Gravando a tela de vocês E deixa repetindo várias vezes Eu gravei um vídeo aqui no canal, mano Vê tudo bonitinho Então, só vê tudo bonitinho Que vocês vão achar, tá ligado? E aí vocês vão poder tá Utilizando aqui nesse boss, rapaziada Basicamente É uma maneira que você Meio que grava a sua tela Tipo assim, você grava os movimentos Que você fez na sua tela Por exemplo Você clicou aqui assim, ó 1, 2, 3, 4, 5 Tá ligado? Você clicou 5 vezes aqui Aí vai gravar que você Clicou 5 vezes naquele local Tá ligado? Resumidamente, mano Quando gravar que você Clicou naquele local Você vai deixar em loop Que vai ficar repetindo Que você clicou várias e várias vezes Naquele local Tá ligado, mano? Aí você vai vir aqui deixando lá E você vai ficar, tipo Muito mais forte Fazendo isso, né, mano? E dá uma ligue agora Meus cliques por segundo 4 milhões de cliques por... Não, não 2, caralho 2,7 milhões de cliques por segundo já, mano É louco, velho Eu tô ficando bem fortinho, né, mano? Tipo assim Eu não tô a pessoa mais forte do mundo aqui Mas A gente já tá fortinho, velho E será, mano? Quanto é que tá dando aqui, velho? O meu bichão aqui O meu outro secretão, velho Tá level 100 77,6 milhões O meu Madmur level 101 Tá no 6 milhões Olha isso, mano A diferença desses dois aqui É gigantesca, rapaziada E eu vou tá querendo Upar mais ele ainda, tá bom, mano? Eu não vou parar de upar ele agora não, rapaziada Eu vou continuar upando Mais meu secreto aqui ainda Porque ele sozinho, mano Sozinho No level 110 Ele dá 50 milhões de DPS Sozinho, tá ligado? Então, mano Basicamente ele vai tá carregando O nosso time aí, velho Então compensa muito ter ele aqui, né, velho? Porque a gente vai tá dando Pelo menos aí, mano Uns 100 milhões de DPS aqui Fácil, fácil Conseguir upar o nosso bichão aqui, né, mano? Que no caso É o nosso objetivo agora Que é upar ele Até o level dele máximo, né, rapaziada? Vamos conseguir aí Se Deus quiser, né, mano? Vamos aí tentar na luta Pra conseguir pegar ele, velho Inclusive Será que tem alguma coisinha aqui melhor, mano? Porque eu tô com um lendário no time, velho Olha, eu formei 1 bilhão Essa é realmente É 1 bilhão toda vez Mano, eu não tô gostando De ser esse nosso bichinho aqui, né, velho? Esse nosso lendáriozinho Eu não tô gostando dele no nosso time, não Então Você vai se vir um mexiginho logo aqui no vídeo, rapaziada Porque mexe que eu tô ligado Que eu tenho dinheiro pra pegar, mano 243 bilhões Já é uma boa grana, tá ligado? Já dá pra pegar alguma coisinha aqui, mano Então Vai se vir aqui, mano Um mexigão pra nós Olha aqui, ó Eu tô gastando aqui Nem tá mexendo dinheiro 243 bilhões Nem tá mexendo ali ainda, né, rapaziada? Então tá Sussa, 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 mano Vamos tentar pegar aqui, mano Pelo menos algum místico, tá ligado? Se pegar um místico aqui Pra trocar esse nosso lendário, mano Eu acho que seria perfeito, mano Sem sacanagem mesmo Seria perfeito demais, mano Conseguir trocar esse bichinho aqui, rapaziada Na moral Porque o lendário, tipo assim Ele não é tão fraco Mas também, né Não é aquelas coisas, né, mano Ele é Não, ele é meio ruim Vou falar pra vocês, mano Se pá, velho Sabe o que eu vou fazer? Eu vou catar aqui agora Tentar fazer meu time full secreto, velho Vou tentar pegar o secreto de outros mapas agora também, tá ligado? Porque secreto agora, pra mim, mano É meio que Não fácil Mas também Não é lá tão Mais tão difícil, tá ligado, rapaziada? Dá pra pegar aqui Com uma certa facilidade Se a gente deixar lá Farmando tranquila, né, rapaziada? Dá pra pegar aqui Com uma certa facilidade já, né, mano? Então A gente pode estar indo atrás E a gente tentar pegar, mano O nosso secretão, velho No caso lá De Tokugou, sei lá, mano Vai ser um bom mapa Pra pegar em Tokugou, mano Porque eu tô com dinheiro Sem gente pra pegar em Tokugou Bem provavelmente Já deve ter uma boa grana, tá ligado? Pra deixar lá Tentando roletar E pegar um Tokugouzão, mano Então Eu acho que vou estar fazendo isso mesmo, rapaziada Pra pegar algum secreto mais, tá ligado? Colocar no time, mano Porque secreto, velho Faz, tipo, muita diferença Só que eu não sei, mano Esse nosso secretão, velho É de Boku no Hero, mano Já tá dando esse dano, velho Imagina se eu pegar um secreto Tokugou, tá ligado, mano? Já vai ser, tipo assim Um dano gigantesco Vai, mano Vai aumentar, tipo assim, mano Muito, velho Vai aumentar muito Muito, muito mesmo Então, velho Eu acho que vale muito a pena A gente vai tentar pegar isso aqui, rapaziada E parece que não vai vir nada Ó, vou deixar mais uma aqui É, não veio nada, mano Não veio nada Eu já cancelei aqui Porque não tá vendo porcaria nenhuma Deixa eu ver Deixa eu ver no dano, né, mano Sempre é bom fazer isso aqui, ó É, realmente não veio nada Então já vamos tacar tudo aqui Para o meu secretão É esse, né, mano Meu bichinho aqui, ó Pra deixar mais forte ainda Que eu já deixei ele no level máximo aqui, né, rapaziada Porque o bichinho no level máximo Não é pra brincadeira, né, mano Vamos aqui pra Tokyo Ghoul, velho E se pá Já vamos pegar aqui O nosso secretão de Tokyo Ghoul, né, mano Que já vai ser muito bom Do Tokyo Ghoul, então Só que eu não tenho, né, rapaziada Eu acho que eu nunca cheguei Nem pegar o lendário daqui, velho Se eu não me engano, mano Não, já sim, já sim, já sim Mano, faz tanto tempo que eu não pego aqui Que nem tava carregado O bagulho de Tokyo Ghoul, mano Dá um ligno nisso aqui, rapaziada Nem carregado tava, mano Meu Deus do céu, rapaziada Na moral, mano Mas aqui eu acho que vai demorar bastante Pra eu conseguir pegar aqui Alguma coisa em Tokyo Ghoul Até porque, mano Aqui, velho O pitch Na real, mano O pitch daqui é menor Do que o pitch do último mundo, né, mano E a gente gasta muito menos Então, mano Parando pra pensar, velho Nossa, velho Esse palco se pegar aqui, mano Muito sussa, velho Um bichando aqui, né, rapaziada Não sei se eu tô muito sussa Aqui eu acho que gasta 3 bilhões Não, deixa eu ver aqui, ó 3 bilhões Deixa eu ver É 3 bilhões É 3 milhões, mano Aqui, velho Sua, vamos lá, rapaziada Nossa Pode se deixar aí tranquilão A tarde inteira, velho Que eu acho que não vai nem mexer No meu dinheiro direito, rapaziada Meu Deus do céu Aí sim, mano Aí eu gostei, mano Eu gostei, velho Pode deixar deixando aí tranquilas Que a gente vai se farmar bastante, né, rapaziada Mas é o seguinte, mano O vídeo é por aqui, velho Se você gostou, deixa o seu like, rapaziada Um beijão Valeu Falou E acabou Tchau